Boa tarde aí galera, vamos dar uma experimentadinha naquela nova massinha lá que eu fiz essa semana aí, vamos ver se pegamos alguma coisa com ela, ok? Fica com nós aí pessoal, aí pessoal, saiu uma tilapia aí, boa, vamos ver se a gente consegue tirar ela pra vocês aí. Olha o tamanho da baita aí pessoal, a massinha nova aí pessoal, ok? Fica com nós aí, mais uma tilapia pessoal, boa tilapia já pessoal aí ó. Olha só, fica com nós aí gente, olha só o que apareceu aí pessoal, na massinha, uma bela de uma traíra aí. Olha o tamanho do anzol, uma baita da traíra, dá uma olhada aí, olha o cabeção dela aí. Naquela massinha pessoal, massinha aqui que temos testando aí, ok? Saiu outra bela tilapia aí pessoal, mais uma traíra pessoal, mais uma traíra aí ó. Tomara que não arrebente minha linha aí, a gente vai usar o alvo tá... Olha o anzol, mais uma traíra aí, olha o anzol, né? pegou debaixo do queixo dela, fica o nóis ai gente, como sempre né pessoal, nosso amigo Caraião, apareceu na massinha também, fica o nóis ai, fica o que apareceu ai pessoal ai pessoal, mais uma traíra na massinha, não sei porque as traíras encostaram na massinha, as tilápia não estão vindo, deu 3 traíras seguidas, uma atrás da outra na massinha ai pessoal Tamanho desse cara, ó Voltar para a água Bom galera, vocês querem saber o resultado da massinha ai, para mim foi positivo, deu 2 tilápia, hoje 3 traíras Uns 4, 5 caraião, é isso ai pessoal, a massinha para mim, show de bola, agora se vocês querem saber a receita da massinha, comente em baixo do vídeo lá Eu quero a receita da massinha, compartilhe esse vídeo com os amigos ai, ok, dá um apoio ao Vomir com o canal VomirJ3 ai, abraço a todos, bom final de semana Fique com Deus, que Deus abençoe a casa de vocês pessoal Fique com Deus, que Deus abençoe, 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 abençoe Tchau.